Música Os fertilizantes foliares a base de extrato de xisto garantem maior eficiência e aumento da produtividade em diversas culturas. Com tecnologia, pesquisa e matéria-prima de qualidade, é possível melhorar a nutrição das plantas. E para entender como tudo isso funciona, nós viemos conhecer a fábrica da Microxisto. A empresa é 100% brasileira e surgiu de uma parceria entre um grupo de empreendedores. Hoje estão à frente o Juliano e o Ivanês, líder na produção de fertilizantes a base de extrato de xisto, está completando 20 anos. Quando nós chegamos em São Mateus em 98, era tudo novo, era muita novidade. A pesquisa realmente não recomendava fertilizante foliar. Nós começamos o nosso trabalho dentro da incubadora tecnológica da unidade da Petrobras para fazer as primeiras formulações. Foi aí que nós fizemos as nossas primeiras duas formulações. Depois nós saímos, uma unidade pequena, iniciamos a nossa atividade praticamente sozinhos, com parceria de alguns químicos que trabalhavam na SICS. E nós projetamos. Quando nós iniciamos as nossas atividades independentes, nós projetamos que em 10 anos nós teríamos a nossa fábrica. E completou 9 anos e meio, nós construímos essa unidade, com recursos próprios, um planejamento bem antecipado, visando o futuro. Bom, a gente desde o início teve o nosso projeto como uma diferenciação. A gente entendia que nós não podíamos ser mais uma empresa. Então a gente vem evoluindo ao longo desse tempo e continuamos trazendo produtos novos, novas tecnologias, assim como a linha de nanotecnologia, que é uma linha na qual nós somos pioneiros. O Xisto é um material orgânico formado e fossilizado ao longo de 250 milhões de anos, com alto poder de nutrientes para as plantas. E nós usamos esse extrato de Xisto como uma matéria-prima, a nossa base para todos os nossos fertilizantes. Então as indústrias de fertilizantes que estão no mercado hoje, usam uma água potável, uma água normal. E nós usamos o extrato do Xisto. Essa água, quando tem mais de 45 nutrientes, ela tem uma ação fúngica, tem uma ação de inseto repelência e é um fertilizante natural. Hoje não existe produto similar no mercado, nem nacional, nem internacional. Por isso, esse é o nosso apelo. E nós temos orgulho em dizer que os nossos 80, 20, os nossos clientes, os 20%, que fazem 80% do nosso faturamento, estão conosco há mais de 14 anos. Aí prova, comprova a nossa eficiência, a nossa transparência e a nossa qualidade. Então nós temos resultados do Mato Grosso, de Goiás, da Bahia, do Rio Grande do Sul. Temos resultados em arroz, em soja, em milho e feijão. A hora que você tem um resultado positivo, que a maior parte desses resultados são positivos, felizmente, é o que é necessário realmente para um processo de convencimento e o cliente acredita nisso. E é assim que a gente vem fazendo. A fábrica onde tudo começa tem cerca de 8 mil metros quadrados e muita tecnologia. É uma das mais modernas da América Latina e a palavra é organização. A matéria-prima é recebida e passa pelo controle do processo de produção. Aqui é possível rastrear como tudo foi feito e assegurar a qualidade. Toda matéria-prima solúvel é misturada nesses reatores. A matéria que não dissolve é separada neste outro reator e depois é moída com óxido de zircônio, o minério que quebra em partículas bem pequenas, com nanotecnologia. Outra parte da matéria-prima é produzida pela própria microxisto. Aqui no laboratório são desenvolvidos novos produtos, é feito o controle de toda a matéria-prima, do processo produtivo como um todo e do material já acabado, além de pesquisas na área. E o diferencial é que todo esse trabalho é feito aqui dentro da fábrica, sem a necessidade de enviar amostras para fora, o que aumenta a eficiência do processo. Todo ano a gente discute os produtos novos, o que a gente quer realmente validar e identifica as instituições que têm realmente uma credibilidade em relação aos seus resultados, uma qualidade na execução disso porque não adianta a gente fazer algo e ter um resultado que não reflita a realidade. Então a gente tem bastante critério nessa tomada de decisão. São 50 formulações entre fertilizantes foliares adjuvantes e produtos para tratamento de sementes, 90 mil litros envasados por dia. Dentro desse processo de evolução dos produtos, de novas tecnologias, que era importante a gente segmentar os produtos. Foi aí que a gente criou essas tecnologias, porque se conhecia muito pouco, por exemplo, sobre nanotecnologia. Então nós entendemos que os produtos na linha de nanotecnologia se enquadravam dentro de uma tecnologia desenvolvida por nós, que é essa tecnologia Nano X. Por quê? Porque nós tivemos que criar isso, nós tivemos que encomendar as pesquisas, nós tivemos que gerar os resultados. Então esses produtos ficaram abaixo desse guarda-chuva da Nano X. Na linha Bio X, a gente optou em colocar produtos que têm o lado da nutrição, mas associado a essa questão dos bio, como se fossem biofertilizantes. E aí a gente segmentou também uma linha, que é uma linha de produtos para melhorar as condições de aplicação, numa linha basicamente de produtos, realmente visando a área de adjuvantes. Então nós segmentamos os produtos nessas três áreas, a última é a linha Aqua X, essa dos adjuvantes, e entendendo que isso fica mais fácil, mais claro para o cliente. Todo esse conceito está incluído no Digital X. A nossa marca, o nosso DNA, ele envolve diferentes pontos, produtos, esses serviços, a presença no dia a dia, os resultados que a gente entrega. Então nós entendemos e juntamos isso tudo na Digital X. A Digital X, então, é a nossa marca, é o que a Micro X entrega, tanto para os nossos distribuidores e parceiros, quanto para o nosso cliente final, que é o produtor rural. Além da tecnologia, a fábrica foi projetada pensando em outro fator muito importante, a sustentabilidade. A água da lavagem dos tanques é reaproveitada, e um lago capta a água da chuva, o que gera economia de cerca de mil litros por dia. A prática rendeu para a Micro X, o selo ISO 14001, de responsabilidade ambiental, além do 9001, de qualidade total. Funcionários também mantêm projetos com a comunidade, assegurando o posicionamento social. Hoje a empresa está muito bem posicionada, nós estamos entre as melhores do mercado nacional, temos bastante credibilidade no mercado interno e externo também. Nossa preocupação, sim, é produzir com qualidade, mas a nossa maior preocupação é levar até a ponta final aos nossos clientes, que eles tenham maior produtividade no campo. A Micro X, que é alguém, é uma empresa diferente, ela me entrega mais do que produtos. Isso, para nós, é motivo de orgulho. Legenda Adriana Zanotto